Curitiba e você está no ar, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal 59 TV Transamérica de comunicação e ao nosso site também, pois a nossa transmissão é simultânea com a TV. Muito bacana isso, você não precisa baixar aplicativo, não precisa baixar, instalar nada no seu celular ou no seu tablet para poder acompanhar o programa Curitiba e você aí no seu celular ou no seu tablet. Acesse transamerica.tv.br e você consegue assistir tudo o que acontece aqui na TV Transamérica. Essa mágica da internet é fantástica. Além de você acompanhar ao vivo, você também pode acompanhar o que já aconteceu nos nossos programas, é bem interessante. Então você entra lá no linkzinho programas, escolhe o programa, escolhe a matéria e pode reassistir. Tem o nosso canal no YouTube também, que é o TV Transamérica. A nossa página oficial do Facebook, que é o TV Transamérica. Dá seu like lá, curte a nossa página e acompanhe tudo o que acontece aqui na TV Transamérica. Todas as entrevistas são postadas dentro do canal do YouTube e dentro da nossa página oficial do Facebook. Voltando depois do Páscoa, feriado, estava uma delícia, né gente? Quem aproveitou viajar? E agora é a última semana do mês de março, a gente vai para o mês 4 de 2016. Eu espero que você tenha conseguido elaborar seus projetos, esteja caminhando a favor dos seus projetos, porque daqui a pouco a gente acaba o ano e fica aquela história que a gente sempre conversa com a Carla Lourenço aqui no programa. Você conseguiu fazer? Você planejou fazer? Você está satisfeito com seus projetos? Vamos começar a semana falando de um assunto bem importante. Hoje, aqui no programa, a gente recebe a Araceli Escanelada Coped. Ela é da clínica Nova Esperança e ela vai falar sobre drogas e álcool na adolescência. É a fase que o pessoal começa a conhecer o mundo, começa a ter liberdade e começa a experimentar um caminho que não é legal. Eles vão fazer uma palestra agora no dia 31 e ela vai fazer esse convite para os pais, para os interessados sobre o assunto. A gente vai receber aqui também hoje, no nosso quadro Gente Competente, o Paulo Araújo e a gente vai falar sobre substituível, porém indispensável. É isso que acontece no mercado corporativo. E a gente vai conversar também com o Gustavo Biscaia de Lacerda. Ele é sociólogo e especialista em ciência política lá da Universidade Federal do Paraná e a gente vai falar sobre o momento, o cenário atual aqui do nosso Brasil. Como é que a gente pode encarar historicamente esse período tão conturbado que a gente está passando? É uma crise, é uma crise política, é uma crise econômica, quem sabe uma crise social. E o Gustavo vai falar com a gente sobre esse assunto. Antes de mais nada, antes de começar a nossa entrevista, eu quero mandar um beijo bem grande para o pessoal lá da Ilha do Mel, da Barca da Ilha, para a Naya e para o Daniel. Eles estão assistindo a gente online. Isso é uma honra para a gente saber que as nossas ondas chegam lá em Ponta do Paraná perfeitas. Então eu quero mandar um beijo bem grande. Amanhã eu tenho certeza que vai estar postada a matéria que a gente fez no começo do ano aí na Ilha do Mel. E a gente vai colocar lá no Facebook uma viagem. A gente vai contar a história de amor e de empreendedorismo desse casal, que é muito bacana. Então um beijo bem grandão para você, a Naya, que está assistindo a gente via internet. Doutor Gustavo, tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. É uma honra conversar com você porque a gente está passando por um período de turbulência no nosso cenário econômico, no nosso cenário político. Por isso que eu trouxe você aqui para a gente conversar sobre o que a gente estava falando no bastidor. Como os professores de história vão contar daqui 20 anos, como é que vai estar escrito nos livros de história o momento atual que a gente está passando no Brasil, né? Eu acho que aí são dois problemas que a gente tem que pensar. Primeiro, é como contar a história do que está acontecendo aqui. É contar os fatos mesmo. Isso é um problema, a gente já comenta. O outro problema é um problema ideológico. É verdade. Quais são as perspectivas que os professores vão adotar. A parte dos fatos não é simples, mas enfim, é menos difícil dizer que houve muitas denúncias de corrupção, o governo para manter a governabilidade teve que implementar diversos esquemas de compra de votos, de apoio, esquemas que já vinham desde antes, né? Isso aí tem décadas e décadas, pelo menos. Mas aumentou muito e principalmente houve uma mudança na sensibilidade da sociedade, né? Os escândalos de corrupção aumentaram muito, foram muito revelados e a sociedade, felizmente, está cansada disso. É verdade. Então, quais são os fatos? Escândalos que se somam o governo precisando governar, bem ou mal, enfim, com suas particularidades, mas lançando mão desses esquemas de corrupção. A sociedade não aguenta mais, basta. A operação Lava Jato é isso, as manifestações a favor da Lava Jato, contra a corrupção no governo, são isso. Chega de corrupção. Muito da dificuldade do governo vem disso. Vem. Esses seriam os fatos. O problema, que vai ser muito pior daqui a alguns anos, vão ser as versões, os choques de versões nos livros de história. Por exemplo, na semana passada, em meados de março, a Gazeta do Povo publicou uma pequena matéria sobre visões ideológicas nos livros de história. Por exemplo, sobre a política econômica do Lula. Muitos dos livros de história recomendados pelo MEC, então a literatura oficial... Do governo. Do governo, dizem que o Lula foi maravilhoso, houve alguns escândalos pontuais de corrupção, mas ele foi muito bem, produziu a autonomia internacional do Brasil, se tornou credor do FMI, e em contraposição, o Fernando Henrique Cardoso foi marcado por grandes escândalos de corrupção, pela compra de votos e se subordinou ao FMI e assim por diante. Isso é evidentemente ideológico. Como uma visão de mundo é correta, é legítima, desde que se assuma como uma visão partidária. Mas ensinar isso como verdade, com V maiúsculo, a verdade, absoluta, para os alunos de segundo grau é muito complicado. Dizer que a política econômica do Lula teve aspectos positivos não pode impedir de dizer que ele teve aspectos negativos. Ele não investiu em infraestrutura. Aqui o Porto de Paranaguá há anos reclama um processo de reestruturação que o Lula não fez. E a Dilma, menos ainda. Menos ainda. Inversamente, o FHC teve problemas? Teve, mas o Lula só fez o que fez porque o FHC instituiu o Plano Real com sucesso, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que o Lula, aliás, combateu quando foi instituída lá no final dos anos 90. Então, trazendo esse tipo de problema para daqui a 20 anos, ou levando para daqui a 20 anos, nós vamos ter nos livros de história disputas ideológicas muito amargas, muito desagradáveis. Para o vestibular, por exemplo, isso vai ser impossível cobrar quem está certo e quem está errado. Não vai ter certo e errado. Não tem mesmo. Cada um com a sua bandeira, cada um com a sua ideologia, cada um com o seu partido, não é verdade? É bem complicado. Na sua visão, como você vê a crise política brasileira sobre uma perspectiva histórica? Depende de qual crise nós estamos tratando. Tem a parte econômica, tem a parte política. É, vamos falar sobre a parte política hoje. Eu acho que é uma crise amarga, forte, mas eu acho que no conjunto ela é muito favorável, sabe? Ela é muito positiva. Nós estamos passando por um processo de radicalização, não é mais polarização, é radicalização mesmo, né? Sempre criticam o brasileiro, dizendo que o brasileiro é muito passivo, é muito manso. Bem, exatamente contra essa perspectiva, a gente tem visto choques, né? Grupos mais à esquerda, grupos mais à direita se espancando em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, assim por diante. Essa radicalização é muito perigosa, ela é ruim. Mas eu acho que no conjunto, esse problema institucional que a gente está passando, no conjunto ele é bom. Por que que ele é bom? Por quê? Porque ele revela, como eu falei antes, um desejo da população brasileira de, primeiro, de participar mais da vida política, de ser mais atuante, a sociedade civil dizendo para os nossos políticos, para os nossos governantes, a sociedade civil brasileira quer participar, está atuante, está vigilante. E isso, por si só, é maravilhoso. Estamos de olho em vocês. Exatamente, né? Não somos passivos, somos ativos, somos cidadãos, não somos boiada. E também, como eu comentei antes, a resistência, a boa vontade da população brasileira em relação à corrupção, sabe? Está muito baixa. A gente quer passar a limpo o país. E isso é muito bom. Agora, há um problema conjuntural mais específico que a gente tem que resolver, né? Que é esse imbróglio todo aí do impedimento da Dilma, as pautas-bombas malucas do Eduardo Cunha, sabe? E isso tudo é um problema conjuntural, não é pequeno, não é... Não, é imenso, na verdade. É, esse é o grande problema atual. Isso aí, sabe, só com muita calma, com muita atenção, respeitando as instituições estabelecidas pela Constituição, o Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público, respeitando os trâmites estabelecidos no regimento da Câmara, do Senado Federal, somente respeitando as instituições com muita calma, com muita tranquilidade, que a gente vai ultrapassar isso daí. O impeachment, nesse momento, é bom para o Brasil? Seria bom para o Brasil? Na semana passada, eu estava conversando com um amigo meu, que é professor da Uninter, antiga facínica, e ele também é cientista político, ele perguntou, Gustavo, qual que é o seu palpite? Na sua visão, estudioso, eu quero saber. Eu não quero saber se você, pessoa, Gustavo, acha bom ou não. Não, perfeito, perfeito. A minha resposta para ele foi a seguinte, olha, eu sou cansado, eu quero que acabe essa crise política, não é? Acabe. Qual que é a grande dificuldade? Digamos que a Dilma sofre impedimento. Sim. Ela sai, assume o Michel Temer. Bem, por que a Dilma está passando por um processo de impedimento? Pelas pedaladas fiscais, crimes de responsabilidade e assim por diante. O Michel Temer é acusado dos mesmos crimes, então a Dilma sai, o Michel Temer sofre o mesmo processo logo em seguida. Quem que assume é o Eduardo Cunha, que não tem a menor responsabilidade para o país. Quer dizer, a gente fala em espírito republicano, em civismo e assim por diante, já ficou claro que ele não tem a menor preocupação. É verdade. A gente critica o Lula, a Dilma e assim por diante e bem, o Eduardo Cunha está muito abaixo deles. Então, o impedimento nesse momento é bom, é bom no sentido de que o país voltaria a uma certa normalidade. O Brasil precisa voltar a uma normalidade, né? A gente vê tanta instabilidade no mercado econômico, na área industrial, na área de cosmética, na área farmacêutica, em áreas que nunca foram afetadas por crises econômicas no passado, hoje a gente está sofrendo. E todas as pessoas que você conversa, a gente conversa com empresários, a gente conversa com donos de pequenos comércios, a gente atende as pessoas aqui na televisão e conversa, são nossos clientes e eles estão todos reclamando do mesmo problema. É. Um outro cientista político, Antônio Lavareda, comentou uma coisa bem interessante em umas duas ou três semanas. Ele comentou que na América Latina, nos últimos 20 ou 30 anos, todos os países que passaram por um processo de mudança institucional, impedimento, retirada, mudança de governo, imediatamente após a mudança de governo, a economia se estabilizou. Então, o impedimento da Dilma, independentemente de ser eu sou a favor ou contra ela, Com certeza. Se ela se oferece um impedimento, as instituições iam respirar, sabe, iam respirar aliviadas em termos políticos e a parte econômica ia se encaminhar. E a gente sabe que hoje a crise econômica está afetando a política e vice-versa. O nó é político, assim que a gente desatar o nó político, os dois se resolvem. E lá na frente a gente resolve os outros problemas. Só para complementar. Imagina, Gustavo, fica à vontade, por favor. Como eu falei, o impedimento da Dilma é um problema, mas ele por si só vai trazer outros problemas, né? É que é o possível impedimento do Michel Temer, a possível cassação da chapa Dilma e Temer e a possível assunção do Eduardo Cunha como presidente da República. Ele também é réu em casos, em processos judiciais. E depois dele ainda tem o presidente do Senado, o Renan Calheiros, que também é réu. Então, bem, eu comentei antes, conjunturalmente nós estamos numa situação muito delicada, porque todos os quatro na linha de sucessão, os três depois da Dilma, são réus, estão envolvidos em problemas. E a gente não tem nenhuma, nós não temos uma elite política apta, pronta para assumir o poder no Brasil. A situação é esse problema e a oposição, vamos lá, o PSDB, está também completamente lambuzado em esquemas de corrupção. Todos estão corrompidos. É, então nós não temos uma elite política, não é que ela, não temos uma elite política apta a governar. O problema não é isso, né? Vamos lá, o Renan Calheiros, até o Eduardo Cunha sabem governar. Bem ou mal sabem, a técnica política do dia a dia eles conhecem. Mas eles não têm o respeito da população, eles não têm credibilidade. É esse o problema, nós não temos elites com credibilidade. Falta credibilidade para o político no Brasil hoje? Com certeza. É terrível isso. Meu avô foi deputado federal lá nos anos 50. Só para contar um caso. Por favor, fique à vontade. Ele construiu casa própria, começou a construir em 1945. Demorou 30 anos pagando a casa. Foi deputado federal, secretário da agricultura do estado do Paraná, promotor, procurador. Exerceu uma série de cargos. Demorou 30 anos para pagar a casa. Isso é um deputado respeitável. Não é porque é meu avô, mas enfim, sabe? Quando eu penso em deputados, em políticos respeitáveis, eu penso nisso. Tem gente que não ia para a política para enriquecer. Lógico, tem integridade. Tinha objetivos, lutava por uma causa social. É isso que falta hoje, acho. Exatamente. Mas o poder e o dinheiro estão ali lado a lado. É tudo muito fácil. Isso corrompe as pessoas, não corrompe, Gustavo? Corrompe. Corrompe. Um dos meios para mudar isso é diminuir a influência do poder econômico sobre a política. Esse é um dos motivos porque se combate muito a doação de empresas para as campanhas eleitorais. Mas falta mesmo, é um pouco piegas, mas não é porque é um pouco piegas que deixa de ser verdade. Falta espírito público, falta espírito republicano. Falta. Esse amor à causa, esse ardor pelo país, esse espírito republicano. Falta, simplesmente. É isso que está faltando para a nossa política deslanchar de verdade. Começar com pequenas atitudes até chegar lá em cima. É, a ideia, eu concordo que tem que ser de pequenas atitudes, né? Mas a gente não pode pensar que a gente vai ter uma refundação geral do Brasil, né? É um processo, né? Quando teve a proclamação da república, infelizmente, muitos dos melhores presidentes eram conselheiros do império. A gente elogia muito a nova república e fala muito mal do regime militar. Mas muitas das melhores políticas públicas que nós temos hoje foram criadas no regime militar. Então, a gente tem que pensar em termos de processos históricos, né? É claro que são essas pequenas ações nossas, minhas, suas, de todos nós, do dia a dia, que vão melhorando, aperfeiçoando. Elas são fundamentais, tem que começar em algum momento. Mas a gente tem que pensar a longo prazo, né? É verdade. Quem nós queremos ser como indivíduos, como cidadãos, como país daqui a 20 anos? Nós estamos pensando daqui a um mês, mas a gente tem que pensar daqui a 20 anos. Daqui a 20 anos, lógico. O que a gente quer, né? Temos um legado para dar continuidade. Temos nossos filhos, netos, enfim, toda a família que vai dar continuidade. O nosso papo estava tão excelente que acabou o tempo e eu não consegui fazer metade das perguntas que eu tinha planejado para você, Gustavo. Eu vou te chamar novamente para vir aqui. Feito convite já ao vivo para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão para essa pauta, eu gostei muito de ter trazido o Gustavo aqui. Eu gostaria muito que ele voltasse do programa. Se você gostou, por favor, manda um e-mail para a gente no curitibivocê, arroba transamerica.tv.br ou participe via telefone, 3240 5940. Gustavo, uma excelente semana. Obrigada pela sua disponibilidade. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. A gente vai para um breve intervalo e já volta.